Cavalo Selvagem O cavalo selvagem, conhecido como cavalo de Przewalski, Ecosferos Przewalski, é menor que os cavalos domésticos, entretanto, possui uma cabeça um pouco maior. Suas crinas são curtas e eretas, sua cauda é longa, com pelos curtos na parte superior, e seus olhos, pequenos. É um animal agressivo que apresenta força e resistência. Essa espécie não é territorial. O cavalo selvagem é habitar as de estepes e semidesertos e é encontrado, geralmente, em bandos, podendo ser visto também vivendo de maneira isolada. Atualmente, ele é classificado na União Internacional para a Conservação da Natureza, e o que, como em perigo de extinção, em Dangerede. No passado, essa espécie já foi classificada como extinta na natureza. Os cavalos são animais que apresentaram papel importante na história do ser humano, sendo sua domesticação um passo, sem dúvida, importante para a humanidade. Acredita-se que as primeiras domesticações de cavalos aconteceram na Ásia Central por volta do ano 3000A. Se vale destacar que há muita divergência quanto ao início da domesticação desses animais entre os autores especialistas no assunto.